Salve galera, beleza? Melo Oficial de volta com mais vídeo pra vocês aqui no canal. Essa vez estou aqui no jogo Tetris Effected Connected, jogo aí recentemente anunciado também para Xbox Series X, né? Já deve estar disponível no Xbox Series X, ele já está disponível aqui no Game Pass, Game Pass Ultimate, eu tenho aqui a assinatura no PC, então eu vou estar testando ele, beleza? Vou jogar com gráficos tudo no épico, rodando a 60 FPS, minha tela aqui, meu monitor aqui não tem 4K nem HDR, então de resto vai estar rodando tudo no épico, tudo no máximo os gráficos, beleza? Jogo lançado aí no Xbox Series X, ele foi inicialmente lançado em 2018 para o PS4, o ano passado, 2019, veio para o PC, e agora a Microsoft anunciou ele também no Xbox Series X. E jogo meio zoado, né? Tipo, a galera zoou pra cacete. Falando lá, que nem teve gente que comentou, de 1985, o cara agora está em 2020, rodando Tetris em 4K a 60 FPS, Tetris com Ray Tracing, mano, 12 Teraflops de força, rodando 4K a 60 FPS. Tetris, velho, 12 Teraflops para você rodar Tetris, mano. Tem um canal que eu acompanho aí, que é o Lucas Mourão, ele também zoou pra cacete, mano. O Xbox Series X, aí você comprou o Xbox Series X para jogar Tetris, mano. Tipo, eu jogava isso daí há muitos anos atrás, daqueles joguinhos lá, aqueles minigames de 999 em 1. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que está o Tetris aqui, né? Vamos ver um pouquinho do clipe aqui. Molecada aí, adulto, idoso, criança, todo mundo se divertindo aí, jogando Tetris. Olha lá, até o bebezinho lá, a mamãe jogando com o bebezinho lá, Tetris. Olha lá, o anúncio aqui, Xbox Series X, Xbox One, Windows 10, Game Pass aqui. O vídeo foi publicado em 23 de julho de 2020. Vamos lá conferir o game, beleza? Vamos lá ver se o game realmente é da hora, né? E o valor está salgado, viu? Olha, 147 reais esse jogo. Não sei se compensa não, hein? Não sei se está valendo não isso aí tudo, hein? Vamos ver aí. Tetris em 2020. Né, mon? Tem um PC Gamer aqui, galera, para rodar Tetris, olha. Caramba. Não vou zoar sem antes de jogar, mas se eu jogar e for zoado, eu vou zoar. Faz tempo, hein, mano? Vamos lá. Lembrando que eu estou com idioma em espanhol, porque lamentavelmente não tem português. Então eu tive que colocar espanhol, é o mais fácil aqui para eu entender, melhor que inglês. E estou aqui, o visual do game aqui na tela principal eu achei bem legal. O som aqui só aumenta o headset, meu headset é um 7.1. Então, muito bom mesmo o som, eu gostei. Vai, esse modo viagem aí. Vamos ver. É uma viagem mesmo. Jogar. Tutorial. E aí, será que eu vejo tutorial? Tá, vai. Vamos ver tutorial. Vamos ver tutorial. Meu Deus. Eu não acredito nisso na... Mano, eu nunca pensei isso na minha vida. Em 2020. Praticamente agora é 2021. Eu estou vendo tutorial para jogar Tetris. Meu Deus do céu, eu não estou acreditando nisso. Tutorial para jogar Tetris, mano. Ai, caramba. Não, eu não vou deixar. Eu vou deixar rápido. Eu vou deixar aqui. Ali, ali eu vi, né? Eu vou deixar agora. É isso aqui. Ah, para assim, abaixo, 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 abaixo. O som do jogo, eu vou falar para vocês, velho. Se você tiver um fone, um headset da... O que é isso? Já estou jogando? Está de brincadeira. É só isso? Não, está sério? É só isso, mano? Achei que tinha partícula andando na tela toda. Um bagulho muito doido. Da hora. É uma tela preta. Vixe, mano. Tá, vai. Vamos. Vamos parar. Vamos parar de zoar, velho. Vamos jogar. Aperta aqui em instantâneo. Vai. O cara aqui é mestre no Tetris. Olha essa música aí, João. Me dá direito autoral aí. No vídeo. Confia. O que foi? Ué, trocou já, mano? A imagem? Estava numa coisa, já está outra. Essa bagaça é uma ilusão aí, de ótica, mano. Você começa a ficar meio... Meio mesmo aqui, olhando esse negócio aqui. Trocando essa imagem desse jeito. Ah, mano. Não estou enxergando direito o negócio piscando aí. Não é Natal, não, para ficar piscando, pô. As peças estão ficando difícil de vir, hein? Nossa, isso aqui vai arrebentar, maldinha. Vou jogar lá. Passei ainda, caraca. Perdi! Boa. Boa. Acabou. Perdi. Ué, mas se você perde, é só isso mesmo? Não tem nenhuma animação? Vá, 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 vá. O seu pode continuar? Vai, só continua de onde eu estava, na fase que eu estava. Bem, eu vou abandonar aqui. Beleza? Vamos dar uma olhadinha, pessoal. Como que é o online disso aqui, velho? Na moral. Multijogador. Será que tem gente jogando isso aqui online? Parece que eu estou entrando aqui, que eu ganhei online aqui. Não sei quem quer não, velho. Vamos lá, listo. Estou na parte de online, hein, pessoal. Tem gente jogando aqui. Como é que é online isso aqui, cara? E aí, qual que é o meu? Ah, e você vê os caras jogando? Ave Maria, os caras também é... Ah, é mais ou menos vice. A tela é muito pequenininha. Está de brincadeira, né? E como é que joga com a tela velha midinha dessa? Não dá nem para aproximar no online, mano. Ah, desumildade, velho. Tem que ter uma TV de 50 polegadas. Essa bagaça vai ser grande, velho. Coitadinha, minha TV... Minha televisãozinha aqui de 25 polegadas. É uma imagem muito pequenininha. Não estou entendendo, é nada. Tem que ver o tutorial disso aqui mesmo, hein. Rapaz, em 2020. Estamos em 2021 na porta. Tem que ver o tutorial para jogar Tetris. Ih, dá para invadir a área do... Dá para invadir a área dos outros. Sério. O cara tomou a minha peça ali. É pôr ali, vagabundo. Pôr ali, vagabundo. Oxe. Ih, mano. Caiu a conexão, velho. No meio da partida online. Pô, brincadeira. Mas enfim. Vamos saindo daqui agora. Já vi aqui. Depois eu vejo o tutorial direitinho. O que tem que fazer aí nessa aí, beleza? Fechou, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa... Essa gameplay que eu fiz aqui do Tetris Effect. O jogo que vai ser lançado aí. Já foi, né? Anunciado aí no Xbox Series X. E... Ué, você tem um... Tipo, o gráfico do jogo é bonito. Eu não tenho que falar que o gráfico é... Ao menos aqui nessas animações aqui. Eles investiram bastante. Beleza? Mas... Tipo, aquela tela preta ali, inicial, foi meio bizarro. Aí eu penso você ter um Xbox Series X aí. Sei lá quantos Teraflops de potência aí. Igual eu com o meu PC aqui, cara. E... Aquela tela... É meio sinistra, tá ligado? Tipo, sem coisa. É um negócio cru. Tudo preto aí. Uma animação. Um minigame ali. Tipo... Mais ou menos. É legalzinho jogar. Sempre foi legalzinho jogar Tetris. Querendo ou não. Ali quando você começa a jogar. Você acaba se emergindo ali. Querendo... Querendo ganhar. Querendo ganhar. Mas eu... Tá meio estranho. Falar pra você. Achei meio esquisito. Beleza? Mas... Enfim. Deixa a opinião de vocês aí. Quem já jogou aí no Playstation 4. No PC. Ou tá jogando agora no Xbox Series X. Quem tiver aí. Eu não sei se ele tem adaptado. Disponível pro Xbox Series S também. Pelo amor de Deus, né? Xbox Series X rodar iOS não. Aí é sacanagem demais. Mas enfim. Deixa aí nos comentários o que você achou. Se curtiu, deixa um like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho pra receber notificações de próximos vídeos. A gente se vê na próxima. Valeu, pessoal. Minha Gamertag do Xbox aí. Eu jogo atualmente no PC. Então tá aqui na descrição. Vocês podem me adicionar lá. Que eu vou aceitar. Vou... Aceitar. Vou seguir de volta. E a gente vai jogar junto também. Algum jogo aí. Quando estivermos online. Beleza? Falou. Até a próxima. Fui. E aí E aí E aí